E ora gente, em Presidente Prudente, duas mulheres envolvidas num falso sequestro estão sendo ouvidas agora na delegacia participativa. Uma jovem de 20 anos, de Campinas, que havia anunciado inclusive nas redes sociais que o filho de 25 dias tinha sido sequestrado, acabou confessando que na verdade entregou a criança para uma mulher de Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato tem os detalhes pra gente. As duas mulheres acusadas de falso sequestro ainda estão sendo ouvidas aqui no plantão de polícia. A mãe da criança tinha alegado que o bebê havia sido sequestrado. Ela é moradora de Campinas. Através de informações, a polícia começou as investigações, mas a mãe, com medo, acabou confessando que havia dado a criança para uma mulher aqui de Prudente. Quando a polícia chegou nessa outra mulher aqui na cidade, ela já contou outra história afirmando que teria pago uma quantia em dinheiro pelo bebê de apenas 25 dias. Essas são as informações preliminares que a gente tem e nós continuamos acompanhando esse caso direto aqui da delegacia participativa em Presidente Prudente. Rubens Nakato para o SBT Interior. Nakato está a postos lá acompanhando toda a movimentação, esperando aí que essas duas mulheres que estão prestando depoimento saiam da delegacia para que dê mais esclarecimentos para a imprensa. Mais um caso realmente chocante, né? Como que pode vender uma criança com tão pouca idade, 25 dias? Esse caso foi descoberto em Campinas. Por quê, pessoal? Ela começou a colocar nas redes sociais que teria sido vítima de sequestro. A polícia começou a buscar, então, câmeras de segurança de alguns estabelecimentos comerciais que ela falou que teria passado lá na cidade. Mas não tem jeito, né? Aquele ditado popular, mentira tem perna curta. E a polícia já sabe, a polícia sente de longe, né? O cheiro de falcatrua e sabia que algo de errado tinha nessa história. A polícia agora está tentando montar o quebra-cabeça, pegando os últimos detalhes para realmente fechar essa história toda.